Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui pra fazer um super desafio. Na realidade, como vocês podem ver, eu estou ainda dentro do meu apartamento. Porém, eu e Joanes, este que está aparecendo aqui, estamos indo pra sauna pra fazer um super desafio de quem fica mais na sauna. Ou seja, o último a sair da sauna ganha. E o mais legal é que tem uma roleta que a gente vai rodar ela e vai ter que fazer vários desafios. Então, são vários desafios dentro de um desafio. Eu tô ansiosa, eu acho que vai ser demais, 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 demais. Então, bora pra sauna. Galera, acabei de chegar aqui na sauna. Tem aqui uma luzinha, tem madeirinha. Gente, já tá fervendo aqui. Olha isso, tá muito, 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 muito quente. Deixa eu ver, não dá pra ver aqui. Tá o quê? Sessenta e alguns poucos graus. Sessenta graus! Gente, muito quente, meu Deus! Ó, eles colocam aqui os foguinhos e aí tem um cheirinho de eucalipto, que é toda aquela função, né? Eu sei que é assim, ó. Só de gravar pra vocês aqui, eu já tô suando. Já comecei a suar, real, oficial. Então, quero ver quem vai aguentar, porque a gente tem vários desafios pra fazer aqui dentro também. Galera, olha isso. Acabei de vir aqui fora, que dá pra ver quantos graus tá. Sessenta e nove graus está aquecendo. Ou seja, tá preparado, Joanes? Preparadíssimo, né? Preparadíssimo? Quero ver. Eu vou treinar aqui, viu? Quero ver, quero ver. E galera, olha que demais. A gente vai usar essa roleta, que tem vários desafios. Aí ela vai rodar assim. Eu vou mostrar isso na tela pra vocês. E aí tem vários, vários, vários desafios e coisas boas também. Tipo essa. Sei, caro, suor. Mas quase caiu no chuveiro. Vou mostrar o chuveiro pra vocês também. Ó, o ir no chuveiro é esse chuveiro aqui. Olha que legal. Ele é um chuveiro que você liga e sai água de todos os lados. Ou seja, vem de cima e de todos os lados. Então vai dar pra refrescar bem. Não sei se é sorte ou se é azar que cai no chuveiro. Então galera, estamos entrando aqui. Eu coloquei a luz aqui pra gente. Entrando você agora, né? O João já tá aqui. Eu já tava aqui um tempo, achando que já tava rolando. Eu tava colocando a luz. Ah, queimei a boca. Eu falei que esse shortinho era curto. Ai, me queimei. Tá, então é o seguinte. Você não acha que você vai ficar aqui de boa sentadinho na sauna, né? Tem vários desafios, Joana. Eu tô sabendo, mas eu já tô aqui, ó. Tem vários desafios. Deixa eu falar, o primeiro desafio tem que ser pra você. Porque eu já tô aqui bem antes de você. Nossa, eu tô com muito calor. Eu já tô acostumado. Isso aqui pra mim é meu habitat natural. Nossa, que quente. Bom, vamos pro primeiro? Tô. É eu. É o seu mesmo. Gente, o cheirinho do churrasco mesmo. Jogou o sal grosso em mim e foi. Jesus. Ainda bem que eu botei a luz aqui, né? Senão não saia lá a escuridão. Porque olha a escuridão disso. Tem uma luzinha. Mostra aqui a luzinha. Mas é só um chorinho de luz. Um chorinho de luz. Tem a coisinha da porta também. E é isso. Então, bora começar os desafios? Tá preparado? Preparado eu não tô nem pra levantar. Eu sei que eu vou ganhar esse desafio. Eu também acho que vai. Eu vou ganhar. Passa a mão só na minha sobrancelha. Eu tô pingando já também. Olha isso. Tô bem pingando. Mas você tá mais. Tô aqui há duas horas já esperando. Você que quis. Eu falei que eu ia buscar a luz. Gente, posso falar uma coisa? Ainda bem que eu tomei banho antes de vir também. Porque eu tava com o CC. Você ia tá aqui com o CC? Aham. Você ia tá fedendo muito. Nossa, que legal. Nossa, eu achei que você podia estar me protegendo. Falar, não, amor. Você é cheiroso. Mas você tava fedendo. Eu tô indo embora. Então, bora começar. Então, galera, já estamos aqui. Vou colocar bem no cantinho aqui da tela a roleta. Posso começar a roleta? Pode, você começa. Beleza, eu começo. O primeiro desafio já foi estar antes de você aqui. Ó, vou lá. Vocês estão acompanhando ali o dadinho também. E... Colocar a... Colocar... Não. Colocar a cabeça para fora. Que bom. João fica aqui. E eu vou colocar minha cabecinha para fora. Aqui estou eu. Quantos segundos há? Três segundos. Ih, já passou o tempo. Não há três segundos. Eu não vi, mas eu acho que era vinte. Acho que é dez. Bom, gostou aqui. Nossa, já deu um up, hein? Um alívio. Maravilhoso. Hum, que delícia. Bom, eu adorei. Minha cabeça, ó. Chegou até, deu uma secada no suor. Que eu tava muito suada. Gente, essa é a minha sobrancelha. Olha isso aqui. Dá pra enchar uma garrafinha de 500ml, ó. Dá mesmo? Tá suado, hein, vizinha? Bom, vai lá, João. Roda a roleta. Fica na sulipa, ó. Vai cair um bom também, hein? Será que tá no começo? Então, pra mim, qualquer coisa aqui, nada vai ser tão... Ai, muito fácil. Pode o quê? Pode beber um pouco d'água. Tá bom. Eu não tô nem com sede. Eu não posso guardar pro futuro? Não. Né? Porque daqui a pouco eu vou estar com sede. Não, é só na hora da roleta, porque senão eu vou dar muita marmitinha pra você e você vai ganhar de mim. Bebendo a aguinha dele, tranquilo, pleno. Eu não tô com sede, entendeu? É que pode ser ruim, pode dar vontade de fazer xixi. Verdade? Todos são. Verdade. Eu aqui, ó, fiz xixi antes de entrar. Já vim programada, sabe? Não, mas... Porque eu vou ganhar esse tempo. O máximo do máximo é que eu vou fazer xixi na roupa. Não tá nas regras que não pode. Nossa, meu Deus. E aí eu te abraço. Eu posso fazer xixi em você? Eu não quero, não. Entendeu? Então pensa. Não. Se for uma estratégia. Não. Então tá, vou jogar a roleta agora. A gente vai emagrecer uns 3 quilos só. Eu amei, eu amei, eu amei, 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 amei. Sair por 10 segundos. Mas depois não pode repetir os desafios, hein, da roleta. Ué, é uma roleta, pode repetir quantas vezes puder. Pode. Eu vou lá fora, meu amor. Você já gastou. Vai lá vidinha. Fica aqui se aquecendo. Mas eu tô gostando. E aquecendo bastante que eu vou lá fora. Aqui estou. Forinha. Nossa, gente, tá muito calor. Não tá dando. Nossa, que delícia. Assim, pelo menos eu já me desaqueço um pouco. Olha aqui. Tô com o bigodinho. Ó, ó. Bigodinho suando. Pronto. Vou voltar. Voltei, vida. Gosto que eu tô pelado aqui. Voltei aqui, João tá como? Mano, meu cabelo tá uma verdadeira chapinha. Parece que eu passei chapinha em secador. João já tá. Você já tá meio... Mas eu tô gostando. Tá gostando? Posso falar? Isso daqui você não pode levar como algo ruim. Tem que levar como... Não tem gente que vai na sauna e fica duas horas na sauna? Não. Não, o máximo é 40 minutos, que eu saiba. Não, já vi gente ficando mais. Ah, não. Fica, mas, né? Pega gente fazendo academia dentro da sauna. Gente, eu nunca. Eu já. Eu nunca. Entendeu? É igual quando a pessoa às vezes fala assim, é pega as compras pra mim. É a pessoa ficar triste que tá pegando as compras. Mas aí depois vai pra academia e pega peso. Tá fazendo academia já. Entendeu? Então pensa pelo lado positivo. Quando você vai pegar as compras, não pensa que é algo chato. Pensa que você tá fazendo um esporte, um exercício. Eu tô levando a sauna como isso. Entendi. Então, ó. Rola a tua roleta. Aprenda a ver o lado positivo das coisas negativas. Nossa, a sauna não é negativa, velho. Nossa, olha o meu cabelo grudando na testa. Ó, rodei. Posso secar o meu suor. Você tá precisando mesmo, porque meu Deus do céu. Apesar que toda hora eu dou a... Ainda bem que tem essa essência de eucalipto aqui. Não, a gente tá pedido. Que o cheiro aqui já tá... Como? O problema é só aqui, ó. Secou o suorzinho. Na lateral aqui. Secou de boas. Hum? Ó. Acho que é possível isso acontecer. Nossa, na testa, né, meu? Sua a testa. Aqui, ó. Sua muito. Nas entranhas do cabelo, menino. Sua demais. Ô, amor, passa a mão na minha canela. Eu sou muito a canela. Ai, ele aqui. Dá pra ver a água. Eu sou muito a canela. Tá vendo? Dá pra ver a água do João. A água. Pode ser sua mão também, né, já. Não. Galera, é o seguinte. Tava muito fácil. Tava tirando muita coisinha fácil. E rápida. E rápida. E nós temos que dificultar isso, porque é quem ficar mais ganha. Ou seja, o outro não pode ficar. Então, se for ficando... Bota a cabeça na flora. Muito fácil. Se for uma aguinha, sex warzinho. Então, agora tem só desafio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Chama na rodada. Ui. Quase que eu fui pro chuveiro. Não. Correr. Correr por 20 segundos. Tem que ficar correndo aqui, ó. No mesmo lugar. Você grava. Nossa, vai lá, amor. E boa sorte pra você. Ó, grava aqui. A dificuldade é nem correr por 20 segundos. É, aonde que ela vai correr? Cuidado pra não cair nas pedras ali. 20 segundos. Ah, entendi. Um exerciciozinho. Parar de mim. Nossa. Ó, eu não tava contando. Vai, amiga. Até um minuto e meio. Faltar 20 segundos. Ou, 20 segundos de corrida dela vai aparecer uma hora. Meu Deus, eu quero água. Socorro. Foi, amor. Foi, foi. Cansou? Nossa. Eu só queria uma água agora. Você sabe que seu corpo vai só ativar e você vai começar a suar daqui a pouco ainda, né? Então, mas daqui uns 5 minutos a cara vai tá com um verdadeiro suor. Gente do céu, eu vou falar que essa foi... Complicada. Meu Deus. Essa foi complicada. Agora vai. Joga pra mim. Eu vou dar sorte. Só tem um bom aqui que é qual? Beber água? É. O resto é desafio. Ó, chama na bebedinha de água. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ó. Ai. Vai ter que dançar por 20 segundos. Isso pra mim é fácil. Pra mim é fácil. Quero ver. Quero funquinho. Quero um funquinho, hein? Calma aí. Não, eu quero funquinho. Chibirá, chibirá, chibirá. Sarradinha, sarradinha. Sarradinha, sarradinha. Sarradinha, sarradinha. Ó, vou dançar todos os tipos de dança em 20 segundos. Funkão. Preguinha. Ah. Pagodinho. Funk do Rio. Fala mais um estilo cercaneiro. Nossa, já passou 20 segundos, mas tá ótimo essa apresentação. Então, então. Olha a luna. Olha a luna. Um tango. Que que é isso, gente? O tango, o tango, o tango de BH, né? Que ela dança do BH com um tango. Ótimo. Quem é de BH, mas eu do papo. Ótimo. Eu amei. Maravilhoso. Agora eu soube. Você tá suando, vida? Desenvolve. Gente, muito cansativo. Muito cansativo. Fica o tempo, desafio. Fica o tempo, desafio. Acho que eu vou morrer aqui. Não pode deitar. Por quê? Meu vídeo, minhas regras. Não, desculpa. Daqui a pouco eu falo, nossa, que ofegante. Não pode se ofegar, não pode respirar. Bom, João completou. Eu achei que você completou até a mais do que o desafio, né? Você viu, né? Era só dançar. Eu podia escolher uma dança fácil, mas eu falei, não, vou fazer todas as danças que eu sou assim. Gente, eu tô com medo, sabe de quê? Da câmera dar uma pane. Que tá tão quente. A câmera tá fervendo. Meu celular tá fervendo. A luz tá fervendo. A luz já ferve de natureza, né? Aham. Então agora, minha vez. Vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que você acha? Você vai querer um chuveirinho. O chuveiro, ele é pra ser uma coisa boa. Só que eu não estaria muito afim de ir de chuveiro, não. Eu já achei gostoso. Não agora. Eu acho que quando a gente tivesse mais suado... Pode beber... Nossa. Você tá merecendo, verdade. Tudo que eu mais queria nesse momento era tomar água, porque assim, ó... A única água que tá tendo a do suor, por enquanto. Aham, olha isso. Bom, eu não sei nem por que que eu algum dia pensei em passar maquiagem, né? Porque... Um copinho, você tomou, querido. 600ml. Ah, meia. Você tá vendo sua mãe? Não, velho. Então vamos lá, João, agora. Talvez que eu quero um chuveiro vai ser até gostoso. Você quer um chuveirinho? Não, eu não sei, porque eu pensei... Eu não ia estar querendo. Um chuveiro pra ir... Ai, quase ali, ó. Passou. O chuveiro eu preciso sair da sauna, se molhar gostoso. É que na realidade o chuveiro foi uma coisa que eu coloquei pra ser uma coisa boa. E é boa. Porém, eu não ia estar querendo me molhar, não. Correr por 20 segundos, Joanes. Vai lá. Que dá, coridinha? Corridinha, corridinha, corridinha. Corridinha, corridinha, corridinha. Corridinha, corridinha, corridinha. Não vai quebrar a sauna, mas beleza? Mais ou menos é isso. Aham. Corridinha, corridinha, corridinha. Corridinha, corridinha, corridinha. Coim de rostas, hein? Corridinha, corridinha. Corridinha, corridinha. Corridinha, corridinha. O João, ele não tá entendendo que ele vai ganhar se ele ficar, porque ele tá fazendo tudo a mais, tá fazendo tudo extra. Não, eu tô levando isso aqui como se fosse um esporte. Eu tô vendo, tô percebendo. Sabe aquelas competições daqueles caras? Hã? Pula e sobe na montanha. Legal o que ele fala. Academia. Bateu nas costas. Bateu nas costas. Ah, eu vou pra frente. Bateu aqui. A pia na bunda. Bom, eu acho, Vida, que a gente pode fazer mais um desafio. Gente, a câmera tá feira. Olha isso, Vida, encosta. Eu tô com medo de perder a câmera nesse vídeo. Vou fazer o seguinte, mais um desafio pra cada um e depois a gente permanece aqui até... Já faz tempo que eu não sei cadê meu celular. Tô achando que ele até derreceu. É possível. Tô achando que ele até derreceu. O celular ele até dá o aviso, sabe? O que vai, o que vai, o que vai, o que vai, o que vai. Roleta, roleta, roleta. Eu não quero abrir o chuveiro. Que sorte. Eu não queria pular por 20 segundos. Então quer dizer que eu não vou pro chuveiro. Não tem ainda a possibilidade de ir pro chuveiro. Mas eu quero. Você quer? Lógico. Só de... Ó, gente, o chuveiro não é dentro da sauna. Precisa sair. Só de sair da sauna já é mó alívio. Tomar um banho gelado, besteira pura. Depois volta, renovado. É que sabe o que o problema desse chuveiro, que é uma qualidade desse chuveiro, é que ele sai água por todos os lados. E me dá um negócio. Toda vez que eu uso esse chuveiro, eu fico... E essa é delícia. Que vem de todos os lados. É que nem na sauna e pular na piscina depois, é como. Vai, Vida. Verdadeiramente. Filma aí. Vai lá, amor. Pular por... Opa! Pra pular, Vida. Cuidado. Vai lá, por 20 segundos. Acho que não deu. Você tá me enganando. Eu não tinha visto quando você começou. Última rodada, que é a sua. Cadê o celular? Derreteu. O celular derreteu, gente. O meu subiu já vai ser. O meu chuveiro derreteu. Tô muito cansada. Posso rodar? Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O legal é que a água tá perto do chuveiro. Por que eu tô em banho antes de gravar esse vídeo, eu pergunto? Ó, quer ver ou dançar? Quer ver? Gostou? Mais uma dancinha. Na garrafa agora. Na garrafa? Na garrafa. É a dança da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. Que danças falta eu dançar aqui? Dança da garrafa. Gente, deu um aviso aqui que a câmera está muito quente. Ô, meu Deus. Ó, funk de BH dancei. Funk do Rio dancei. Funk um dia dancei. Passinhos dancei todos. A rocha. Uma valsa, não dancei, né? Ah, que valsa é essa, senhor? Eu tô sozinho. Não, mas a valsa... Um rosinho. Ah. Ah, 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 mas eu tô rindo à toa. Sinta um pouco nas emparenhanças. Arrasou, vida. Bundinha, bundinha. Soltar na dança, soltar na dança, eu assisti o musical. Tá bom, já deu 20 segundos. Break. Vou parar aqui pro quebração, daqui a pouco. Vai mesmo. Então, galera, acabaram os desafios. Acho que deu, né? Deu pra cansar bastante. E agora é ficar aqui. Não pode nada. Não pode beber água. Até alguém sair. Não, agora não pode mais nada. O que poderia estava ali na roleta. Então, vou deixar a câmera lá fora, porque já deu o aviso de que tá quente demais. E aí, quem desistir, pega a câmera e termina o vídeo. Lá fora. Exatamente. Tá? Nossa senhora, eu vou deixar ele dormir. Gente, eu acabei de sair. Eu estou... Eu não sei se dá pra ver a quantidade, o tanto que o meu cabelo tá pingando. Eu tô toda colada. A gente ficou, acho que uns 30 segundos. Eu tô até tremendo um pouquinho. Dá pra sentir a câmera assim? Acabei de me secar, já tomei uma água e o João permaneceu lá dentro. Não sei se ele achou que eu fui no banheiro ou o quê. Mas eu vou lá dar a informação de que ele ganhou esse desafio. Que eu realmente, eu não ia aguentar mais. Então, eu vou lá pegar ele. Vidia. A pose de salneiro. Aqueles caras que ficam na sala o tempo inteiro. Só pra pôr a planinha. Aham. Vida, você não viu que eu saí? Então, você ganhou. Eu tô gostando. Você tá... Gente do céu, dá pra ver o tanto que ele tá pingando? Pega os pezinhos na academia que eu vou treinar aqui. Socorro, vida. Você ganhou, meu amor. Parabéns. Eu não aguentei mais. Eu tava com muita sede e precisava fazer xixi. Já fui direto pro banheirinho. Faz mais umas três olhinhas só. Tá bom, então. Já soou pro céu. Já soou. Difícil. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Cheio de queijo. Meu amor ganhou. Aham. Agora tá com cheiro de queimado. Não, queijo. Vida, você tá com cheiro de queimado. Eu sei, mas você tá com cheiro de queimado. Tô. Quem ficou até o final, comenta a hashtag sauna. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, amo muito vocês. Beijo. 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 Beijo.